O Almege é um cruzamento conhecido em Coimbra pelos grandes engarrafamentos. Com vias provenientes um pouco de todo o lado, a hora de ponta torna-se caótica. Então e se alunos de engenharia civil propusessem uma solução viável para responder a esta situação? O cruzamento em causa é o chamado nó do Almege, que foi um nó que foi inaugurado há bastante pouco tempo, julgo, ainda o ano passado, no âmbito da abertura da chamada variante sul do IC2. Esse nó veio introduzir problemas de congestionamento significativos no acesso a Coimbra através da chamada Via Rápida de Taveiro. Verifica-se que a solução de nível que está instalada não responde, nas horas de ponta, à procura de manhã na entrada da cidade, à tarde na saída da cidade. O nosso desafio foi achar que é possível, com uma solução de nível, mas um pouco diferente, usando sinalização luminosa, resolver o problema. E, portanto, foi esse o desafio que foi lançado aos alunos e eles resolveram-no bem e comprovou-se, digamos, que a hipótese que tinha sido formulada, que é com um pequeno investimento, com alguma adaptação da geometria do nó e, acima de tudo, através da instalação de sinais luminosos, nós conseguimos acabar com o congestionamento, pelo menos nos próximos 10 anos, com certeza. O concurso chamou dois grupos de alunos de licenciatura para descobrir se, com algumas poucas mudanças, é possível acabar com o trânsito na hora de ponta, no cruzamento do Almeg. Este projeto é um projeto iminentemente pedagógico. Portanto, é desenvolvido no âmbito de duas disciplinas, uma no mestrado integrado e a outra num programa de doutoramento na área da engenharia de tráfego. E, portanto, no âmbito das competências que se podem transmitir aos alunos, considerou-se que seria interessante desenvolver um caso prático concreto com um grau de complexidade razoável e, para isso, convidou-se a Câmara Municipal para patrocinar o evento, dando como contrapartida à Câmara o resultado desses mesmos estudos, que, neste caso, são a verificação de viabilidade técnica, de uma solução técnica para resolver um problema num cruzamento particularmente congestionado da cidade de Coimbra. Também alunos do doutoramento tiveram a oportunidade de apresentar o seu trabalho, mas desta vez com uma solução para 10 anos. A iniciativa foi acordada entre a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e a Câmara Municipal. As soluções propostas vão agora ser apresentadas às estradas de Portugal.